Hoje é sábado, 12 de outubro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Depois de muitos anos em que o nosso clube vinha sendo tratado como apenas mero participante das competições, graças a Deus o Botafogo, desde a última temporada, que não gerou um título brasileiro, e nesta está sendo um ponto de confirmação desse nosso novo momento. Claro, falta a gente levantar uma taça, que é o que será necessário para o Botafogo realmente mostrar para todos que voltou a ser protagonista do futebol brasileiro. Além disso, esta data FIFA pode ser importante para que o Botafogo tenha reforços internos nesta reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores da América. Tudo isso nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Você já é aposentado? Está em busca da sua aposentadoria? Procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é especializada na sua aposentadoria. Se você ainda não for aposentado, você pode tirar todas as suas dúvidas com esta equipe que é especializada nesse tipo de benefício. Você pode aumentar aquilo que ganha. Já falei isso aqui algumas vezes e não me canso de falar. Minha mãe, ela se aposentou com a Aposente Fácil. Foi através disso que eu conheci o serviço e passei a indicar para vocês. Ela tentou pelo menos uns 3, estava tentando no caso, uns 3, 4 anos. E até quando ela conheceu a Aposente Fácil e conseguiu se aposentar. Se você quiser conhecer mais detalhes, clique aqui no contato que está no primeiro comentário e também na descrição. Tire todas as suas dúvidas porque a Aposente Fácil é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo e eu recomendo. Procure a equipe da Aposente Fácil. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Estamos 3 pontos à frente do Palmeiras, faltando 9 rodadas para acabar a competição. Estamos na semifinal da Copa Libertadores da América. A partir da outra semana, sem ser essa quarta-feira na outra, teremos o primeiro confronto contra a equipe do Penharol no estádio Newton Santos. Primeiro jogo desta semifinal. Depois em Montevideo e, se Deus quiser, a final em Buenos Aires, lá no estádio Maso Monumental. É uma fase impressionante que o Botafogo está vivendo. Gente, é que no século XXI tivemos ali alguns bons momentos, mas nada sólido. E esse é o grande ponto. O Botafogo apresenta uma solidez que nos dá a impressão de que tudo o que nós estamos vivendo, a partir de agora, não será algo de lutar por um título nessa temporada e ano que vem é a mesma coisa. Isso já foi visto por causa de um detalhe muito específico. Ano passado, o Botafogo brigou pelo título brasileiro. Perdeu? Por causa de erros do seu projeto, de tudo aquilo que fez. E, nesse ano, briga novamente pelo título brasileiro. Se o que aconteceu ano passado fosse algo ocasional, esse ano nós estaríamos ali apenas na parte de baixo. Serviu como aprendizado. O Botafogo, esse ano, monta um elenco muito mais forte. Não errou em relação à escolha do técnico. Começou a fazer pontos importantes nesse nosso projeto. E, hoje, nós somos, de novo, protagonistas do futebol brasileiro. Ser campeão ou não, isso será decidido agora, nas últimas oito rodadas. Como diria Pepe Guardiola, você ganha campeonatos nas oito primeiras rodadas e nas oito últimas. O Botafogo vai entrar agora naquela reta final. Jogos de Libertadores, jogadores sendo convocados para as seleções. E você vai ter que ter um sacrifício maior nessa reta final, porque faltam nove passos para o título brasileiro, assim como faltam três passos para o título da Copa Libertadores. Mas o grande X da questão é isso que eu estou falando com vocês. É a retomada do protagonismo. É saber que o Botafogo, hoje, é uma das principais equipes do futebol brasileiro. E saber que, no ano que vem, os investimentos continuarão, mesmo se a gente perder jogadores importantes, o John Textor, o departamento de scout, eles vão buscar novos jogadores. E você tem, de novo, todas as possibilidades acontecendo. Botafogo pode ter uma dinastia no futebol brasileiro? Por que não? Não custa sonhar, não custa acreditar. Porque o trabalho está sendo feito para isso. Da gente ver o Botafogo cada vez mais forte mentalmente, forte esportivamente, e sabendo o quê? Ainda tem muito a melhorar, ainda tem muito a crescer a respeito de estrutura. O Botafogo tem que melhorar a sua estrutura. Se você quer ter o principal clube do futebol brasileiro, se você quer ter o principal clube do continente, você tem que sempre evoluir a sua estrutura. E a tendência é que o futebol brasileiro fique mais competitivo. Outras SAFs poderão chegar, outras SAFs que já estão poderão fazer mais times competitivos. Você tem os times que são associativos e tem bastante rendimento. E você terá um futebol que pode ser, por muitos anos, nivelado por cima. E se você sonha em disputar algo, tem que ficar nesse nível. E é algo que o Botafogo tem ficado. Voltamos a ser valorizado em relação à seleção brasileira. Há quantos anos nós não éramos valorizados a respeito da seleção do nosso país? Somos protagonistas, fomos protagonistas. Ontem só se falou sobre o Botafogo. Ontem o Botafogo foi o time mais citado em qualquer programa esportivo. E é isso. É um trabalho que está indo muito bem. Eu tenho certeza que poderá ficar muito maior. Me alegro em ser botafoguense. Me alegro em ver isso tudo. A gente já passou tantos momentos ruins. Acho que está na hora da gente passar momentos maravilhosos. Espero que papai do céu nos abençoe nesses últimos dois, três meses do ano. Que a gente ganhe algo. Porque a gente merece. A gente merece levantar no troféu. A gente merece extravasar para realmente o Botafogo quebrar a última barreira que falta. A reestruturação aconteceu. Times fortes foram montados. O respeito do Botafogo como instituição voltou. Agora falta realmente aquilo que a gente mais sonha. Que é um título de expressão. Seja o Campeonato Brasileiro. Seja a Libertadores. Ou sejam os dois. Mas o Botafogo precisa ganhar algo nesse ano. Precisa ganhar algo urgente. Claro. A gente sente que o título está chegando. Se não acontecer nesse ano, e tomara Deus que aconteça, eu tenho certeza que ano que vem esse título pode chegar. Porque o trabalho está sendo feito para isso. Me dá orgulho em ver o que o nosso clube está se transformando em uma das principais potências do continente. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando nesse momento do Botafogo. O que vocês acham que o título acontecerá esse ano. e o que vocês estão pensando para o nosso Botafogo nos próximos anos. Essa data FIFA, ela tem sido importante para alguns atletas, né? Porque você tem ali mais tempo de descanso e de preparação. Ontem falamos do Noite Alvinegra em relação ao Jefinho, que tem feito mais treinamentos. E pelo que a gente tem visto, até mesmo da maneira que ele treinou ontem, ele está praticamente pronto para ser reincorporado ao elenco do técnico Arthur Jorge no próximo domingo. Além dele, dois jogadores já estavam trabalhando com o técnico, Alvinegro, Eduardo e Júnior Santos. Este chegou até mesmo a ser relacionado para o jogo contra a equipe do Grêmio, lá em Brasília. Entrou alguns minutos e mostrou que está muito bem. Ficou fora da partida contra o Atlético Paranaense por prevenção devido ao péssimo gramado da Arena da Baixada. A expectativa é que o Botafogo tenha esses três reforços internos para a reta final das duas temporadas. Eu até disse isso ontem, dentro do Noite Alvinegra. E repito para quem não assistiu o vídeo. Quem joga qualquer jogo de futebol no videogame, seja FIFA, PES, que tem as atualizações onde você pode jogar com o Botafogo. Cara, é difícil você montar um banco. Porque em breve o Botafogo, com esses reforços internos, pode ter o seu elenco com várias opções. O Júnior Santos no banco. De repente o Savarino cansa numa partida. Você pode ter o Júnior Santos para entrar com velocidade. O Luiz Henrique cansa. Você pode colocar o Júnior Santos entrando pela ponta, se for à vontade, do técnico Arthur Jorge. Se você quiser cadenciar mais o jogo, ter um jogador mais controlador de bola para segurar, tabelar, ter a possibilidade de um chute de média distância, você tem o Eduardo no banco de reservas. Se você quiser ter um driblador, um jogador de velocidade, que pode ser decisivo no um contra um, como foi lá em Lima, quando o Botafogo eliminou o universitário, você tem um jefinho do banco de reservas. Além das outras peças que nós já temos normalmente. O Botafogo pode ter, nesta reta final da temporada, de jogadores que podem decidir jogos. E é isso que a gente quer. É isso que a gente busca. Que o Botafogo tenha bons jogadores. E reforços internos são sempre importantes. Tomara Deus que nesta semana que o Botafogo terá até o jogo contra o Criciúma, parcial de ontem, 35 mil ingressos comercializados, que outros jogadores também fiquem prontos para o técnico Arthur Jorge. Beijos, fiquem com Deus meus queridões, fiquem com Deus minhas queridonas. Hoje teremos o almoço com o TF e só teremos o terceiro vídeo se o dia for bastante agitado. Se for um dia mais calmo, voltarei apenas no domingo com o giro de notícias. Então a tendência é que hoje sejam dois vídeos e amanhã dois vídeos, aí na segunda três vídeos normalmente. O TFinho precisa descansar também, né? O TFinho vai lá no Raulino hoje, torcer pelo Voltaço, né? Que vai fazer a primeira partida da final da Série C contra o Atletique. Valeu, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles. Botafogo de futebol e regatas, sempre Botafogo de futebol e regatas. Valeu e fui! Tamo juntos, fogo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!